Então pessoal, para você entender o campo harmônico na prática e como tirar música de ouvido de forma prática, direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação você precisa entender muito bem a aula de hoje vá até o final do vídeo, tenha a devida paciência que o teu ouvido merece porque eu vou te falar a respeito do acorde maior, do acorde menor e como você identificar quando um acorde é maior ou menor e principalmente como você achar a distância ou o intervalo entre esses acordes, tá certo? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Na aula anterior de campo harmônico eu falei do movimento 1-5, 1-4-5 na aula de hoje eu vou falar aqui com a ajuda da Meg do movimento 1-2 Professor, o que é isso o movimento? O movimento são essas percorridas de graus na tabelinha que aparece aí na tela Então por exemplo, se eu estou no tom de Dó, o primeiro grau quem que é? Acorde de Dó O segundo grau quem que é? O Ré, certo? Se eu estou no tom de Ré, o primeiro é Ré, o segundo quem que é? Mi o que? Mê-nór No tom de Dó, o primeiro grau é Dó O segundo Ré menor, certo? No tom de Ré, o primeiro é Ré e o segundo é? Mi menor Professor, mas por que é maior e menor? Então se liga nesses detalhes porque esta é uma chave para você tirar música de ouvido Então está aqui a resposta Quando o acorde é maior Eu tenho um clima de exaltação, um clima de alegria, certo? Quando o acorde é menor Olha, eu tenho um negócio meio melancólico, meio triste no ar E você precisa perceber a sensação do maior A sensação do menor Tem gente que diz Pô, professor Parece dia de chuva Então tá bom, isso aqui é um dia de chuva que morreu a tua tia que você gostava muito Associa alguma coisa assim, tá certo? E o maior Ops, eu vou te dar vontade de sair correndo Tá bom? Associa uma corrida, um passeio que você fez muito gostoso Tá certo? Então aqui você está no ambiente maior Aquele passeio gostoso E aqui você foi no entelo da tua tia Isso é uma coisa totalmente particular Faça qualquer tipo de associação Que vai te ajudar muito A imaginação conta muito na arte de tirar música de ouvido Tá certo? Então nós vamos percorrer a tabelinha E o primeiro grau Em Dó É Dó O segundo é Ré Eu vou usar a música do Geraldo Vandré Para não dizer que não falei das flores É uma música super antiga E parece que todos os professores de música do Brasil a utilizam Tá? Porque são só dois acordes Então eu vou te perguntar o seguinte Não vai aparecer no vídeo isso aqui Não mostre, filmador Esse som aqui É de um acorde maior ou menor? E esse aqui É maior ou menor? Então veja aqui Alegre Aqui Triste Olha aqui o que eu fiz Olha aqui Quinta casa Shapezinho de Ré menor Terceira casa Aqui terceira casa Shapezinho de Dó maior Então Geraldo Vandré fez assim Certo? Isso é muito fácil Todos os cursos de música que eu conheço Tem essa música aí Tá certo? O que eu fiz aqui? Eu usei Ré menor Segundo grau E fui para Dó Primeiro grau No tom de Dó E se eu tivesse feito assim Aqui eu tenho Mi menor E depois eu fui para Ré Olha na tabelinha Duplinha Mi menor e Ré Que tom que está? Tom de Ré maior Certo? Se eu tivesse feito assim Vamos lá Esse aqui é o acorde triste Aqui eu estou fazendo Fá sustenido menor Olha eu fiz Fá sustenido menor Que é o triste E o Mi Que é o alegre Que tom que eu estou gente? Olha na tabelinha Estou no tom de Mi maior Certo? Vai gravando Essa duplinha de acordes Porque ela é muito importante Então se eu fizesse por exemplo Sou no acorde triste Qual que é esse? Sol menor Depois eu fiz o que? O acorde alegre Que é o Fá Agora que nós estamos gente? Olha a tabelinha Tom de Fá maior E se eu fizesse? Esse aqui é o triste Quem que é esse aqui? Lá menor Esse aqui é o alegre Quem que é? O Sol Agora Lá menor e Sol Estou no tom de Sol maior Vai acompanhando a tabelinha Aí nós temos O triste é quem? O Si menor O alegre quem que é? O Lá Estamos no tom de Lá maior Certo? Aí depois nós fizemos Eu tenho Do sustenido menor E o Si Esse é o triste Quem que é? O Do sustenido menor E o alegre quem que é? O Si Está gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante duas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer Se você não se inscrever agora? Não Isso Temos no tom de Si Temos no tom de Si Preciso que você escreva essa tabelinha Decore escrevendo E decore principalmente tocando Você precisa ter isso embaixo da manga Porque é a chave para tirar músicas de ouvido em massa Vai ficar muito fácil você tirar músicas de ouvido Se você fixar essas ideias no campo harmônico Agora nós vamos evoluir um pouco essa ideia aqui Nós vamos fazer assim Eu vou tocar o maior E depois o menor Só que eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Como é que é a frase? Canta comigo vai De novo Eu não estou escutando você fazer Está muito fraco isso aí Se liga rapaz Se liga menino Vamos pegar firme isso aí Vai comigo vai 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 Então você veja que esse Eu caminhei de meio Em meio tom Cada casa dessa Dá meio tom Andei mais uma casa Mais meio tom Meio tom Mais meio tom Ele dá esse intervalo aqui Essa distância Que é justamente de um tom Certo? Então veja Do primeiro para o segundo grau do campo harmônico Nós temos a distância de Um tom Ou dois semitons Qual que é o som que eu quero que você grave? Grave isso para o resto da tua vida Dó Ré Um tom Certo? Qual que é o caminho cromático entre eles? Por que é cromático, professor? Porque é de meio e new tom Essa é uma definição que nós tiramos lá da teoria Tá? E aqui eu já estou fazendo o que? Se eu estou em Dó Eu vou para Ré Eu estou usando uma notinha de passagem Dó Dó sustenido Ré Esse É justamente a nossa bass line A nossa linha de baixo O cara que é bom em tirar música de ouvido A primeira coisa que ele percebe é o que é? Seu acorde é maior ou se é me? Nó Segundo, ele imagina o que? A bass line Vou falar de novo Primeiro, se o acorde é maior ou se é me? Nó Segundo, a bass line Então nós vamos fazer isso aqui em toda a tabela Tá certo? Então vamos fazer, vai É... Vamos ver aqui a sequência Só dizer assim, ó Um, cinco, um Quero achar o tom Já criou a musiquinha Tá bom? Vai, comigo vai Um, cinco, um Quero achar o tom Fizemos em Dó Vamos fazer em Ré agora Vai Um, cinco, um Quero achar o tom Vamos fazer em Ré agora Um, cinco, um Quero achar o tom Vamos fazer em Fá Um, cinco, um Quero achar o tom Vamos fazer em Sol Vai Um, cinco, um Quero achar o tom Faria aqui em Sol Vou continuar aqui em Lá Porque eu já estou forçando a voz Não force a voz Você tem que saber o shape dos acordes Nas regiões mais adequadas da tua voz Certo? Então eu tinha feito aqui Sol E Ré, né? Um, cinco Agora seria Lá e Mi Em vez de eu fazer aqui, ó Eu vou fazer aqui embaixo, ó Na região grave, ó Tá certo, ó Se você é mulher Adapte ao teu tom de voz Aprenda a cantar uma etapa mais grave Uma etapa mais acima Dá um jeito para não forçar a voz, tá? E finalmente estamos em Si Vai Um, cinco, um Quero achar o tom O que eu vou pedir? Eu sei que dá trabalho, tá? Eu vou pedir para você rever esta aula diversas vezes Que você vá para o instrumento Se feche no teu quartinho Com muita calma, muita tranquilidade E cante Um, cinco, um Quero achar o tom Por que, meu querido? Por que, minha querida? Porque o intervalo um Cinco, um É o principal do ouvido É o principal do contrabaixo É o principal do contrabaixista Iniciante E o movimento um, dois É um dos mais frequentes Na música popular brasileira E um dos mais frequentes Dos hinos Tá entendendo? Isso aqui eu preciso de prática Você precisa praticar Praticar até ficar automático Professor, eu já entendi Mais ou menos Não, você precisa ter isso Dentro de você Tá ok? Eu vou Pedir mais uma vez Pratique Até você ficar de Saco cheio De paciência Ui, não aguento mais Aí você pratica mais um pouquinho Porque a hora que Tiver totalmente decorado O que vai acontecer com o teu ouvido? Você fez isso tantas vezes Que qualquer música Que aparecer Na tua frente Com essa sequência De intervalos Essa sequência de notas Já vai estar familiar Para o teu cérebro E o teu cérebro vai dizer Com certeza Olha aí É maior É menor Agora o baixo fez um 5 E agora ele foi Do primeiro para o quinto Agora ele foi para o segundo grau Do campo harmônico É isso Que o teu cérebro Precisa contar para você E ele vai te Entregar a situação Nas músicas Em questão de frações De segundo Só que é você Que tem que adestrar O cérebro É você que tem que treinar O seu próprio ouvido Tá bom? O The Music House Dois acordes por dia Volta amanhã E deixa aí A tua sugestão de música Tua sugestão de assuntos Para que eu vá Respondendo Aos comentários E vá anotando Nem tudo eu consigo fazer Da noite para o dia São centenas de pedidos Semanalmente E a medida do possível Nós estamos gravando Procurando atender a todos Super abraço Aqui do Professor Clóvis Tchau